Música Perguntando pra mim Que ainda conto dela Respondei o ódio E morro de amor por ela Pois estamos juntinhos Amanhã nem te beijo De fora de voltando A gente segue amando Entre tapas de beijo Eu sou teleleminha E sempre queremos mais E me mandem fora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas de beijo É ódio, é defeito, é sonho, é ternura O casal que se ama É lécula, chama, provoca a natura E assim vou vivendo Estou sem querer Este amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Que ainda conto dela Respondei o ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo De fora de voltando A gente segue amando Entre tapas de beijo Eu sou teleleminha E sempre queremos mais E me mandem fora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas de beijo Entre tapas de beijo É ódio, é defeito, é sonho, é ternura O casal que se ama É lécula, chama, provoca a loucura E assim vou vivendo Estou sem querer E este amor tão teio Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio E assim vou ver